Criança que não fala, tem autismo grave? É muito difícil, muito angustiante quando uma criança começa a apresentar atrasos na fala. Com um ano de idade não fala as primeiras palavrinhas, com função. Com dois anos de idade ainda não faz frases, não conta coisas que aconteceram no dia dela. E os pais vão ficando muito preocupados e começam a entender que aí pode ter algum atraso no desenvolvimento. Muitas vezes se fecha o diagnóstico de autismo, que envolve um atraso na comunicação social. Autistas leves, com necessidade de suporte leve, tem poucos sintomas, tem menos sintomas de atrasos. Então são os antigos Asperger's, né? Síndrome de Asperger, que agora é colocado como autista nível 1. Os Asperger's não tinham atraso na fala, tem as dificuldades na comunicação social relacionadas aos interesses restritos, de gostar de um tema e às vezes ficar falando só sobre esse tema. Dificuldade de entender duplo sentido, entre linhas das palavras, das frases. Levar tudo ao pé da letra no sentido literal. Muitas vezes ter dificuldade de entender sinais sutis, gestos da comunicação social. Mas em geral, não tem atraso na fala. Conseguem se comunicar, expressar o que estão sentindo, contar o que aconteceu no dia. Se não conseguem verbalmente, conseguem gestualmente, mas de alguma maneira fazem essa comunicação eficiente. Se a criança tem um atraso importante dessa fala, dessa comunicação, não desempenha essa função, como os pares da mesma idade, já tem atrasos, não consegue contar as coisas com essas idades que eu falei, ou 3 anos, 4 anos de idade tem esse atraso, isso indica sim mais gravidade. Nos sintomas que, na verdade, hoje nos manuais classificatórios, indica que ela tem mais necessidade de suporte. Então, quando a criança tem necessidade de suporte para mediação na escola, para desempenhar as expressões ou as compreensões que as outras crianças fazem na mesma idade, precisam de suporte em casa, precisam de mediação, muito cuidado intensivo, aí sim nós dizemos que ela precisa de um nível de suporte moderado ou intensivo. Então, é nível 2 ou nível 3, moderado ou grave. Então, se uma criança tem atrasos, precisa de um suporte intensivo, já é sim nível 2, nível moderado, segundo o manual DSM-5, que é o último manual classificatório, e no SID-11, que é um outro manual, nós temos outra forma de classificar. Aí nós dizemos que tem sintomas do espectro autista com atraso na fala. Isso mostra pra gente que os sintomas são mais severos, mais importantes. Quando uma criança desenvolve a capacidade de falar antes dos 5 anos de idade, ela costuma, em média geral da população, ter um melhor prognóstico. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós avaliamos grupos de pessoas, aquele grupo que desenvolveu a fala antes dos 5 anos de idade, teve melhores resultados em outras atividades, em redução de prejuízos, em redução de nível de suporte, em comparação a grupos de crianças que falaram depois dos 5 anos de idade, que também já fica mais difícil de desenvolver a fala. Isso quer dizer que, se a criança fala antes dos 5 anos, ela tende a ter melhor desempenho em diminuição de atrasos e em repertório do que é esperado no mundo, na sociedade, do que ela precisa desempenhar, do que crianças que desenvolveram a fala depois. Crianças que desenvolvem a fala depois. É impossível desenvolver a fala depois dos 5 anos de idade? Não, não é impossível, só é mais difícil. E quando isso acontece, quando crianças que falam depois dos 5 anos, tendem a ter sintomas mais severos e mais necessidade de suporte. Então, uma menor autonomia e mais dependência de outras pessoas para a realização de atividades. Lembrando que não é uma questão da fala por si só, mas sim da comunicação funcional, da comunicação que a criança faz uso, para o que a criança faz uso dessa fala. Por exemplo, não adianta uma criança que canta, que fica falando sozinha. Ela precisa usar essa capacidade para contar, perguntar, fazer comentários, se expressar. Assim como tem crianças que não falam absolutamente nada, que tem outras questões, crianças são mudas, totalmente mudas, mas que se comunicam muito hábilmente. Então, não é só a fala em si, mas é a comunicação social e a comunicação funcional. Se você acha importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar. Se inscreve no canal e dá um joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.